O período recomendável para o plantio da nova safra de grãos temporada 2017-18 na Argentina está chegando ao fim, mas por lá ainda há o percentual significativo de área para ser plantada. Quem faz este alerta é a consultoria da Tagro e ela comenta o seguinte, que como a Argentina é um dos maiores produtores de soja e de milho do mundo, por exemplo, o que acontece por lá pode repercutir em movimentos no mercado, como um movimento autista para a soja, por exemplo. De acordo com o último boletim de acompanhamento de safras divulgado na última quinta-feira pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires, a área plantada com soja na Argentina até o dia 4 de janeiro alcançou 87,5% do total previsto. Isso representa um atraso anual de 4,7%. A região norte é a que está atrasando as atividades de plantio da soja no país. Por lá, a área semeada não chega nem a 30%. O norte argentino tem sofrido com baixa umidade nas últimas semanas, o que faz, portanto, com que esses trabalhos de semeadura em especial da soja sejam empacados. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires diz que não dispensa ainda a possibilidade de haver um recuo na expectativa de área plantada com soja no país neste novo ciclo.